Irmã, seu aniversário foi top. Sobrou bastante comida ainda. E vamos jogar fora a maioria, né? A maioria não. Joga logo tudo. Ninguém vai comer isso aqui. Pior que a verdade. Ai, foi tão bom. Queria de novo. O que é que o papai vai dizer com o Chico? Essa bagunça toda, a gente não arrumou nada. Mota se for o salário pra arrumar, e a minha irmã não vou arrumar não. Eu também não. Depois daqui eu vou dormir. Eu também. Vou me encontrar com o meu namorado depois daqui. Opa, patrão. Tudo bom, Marco? Tudo bom. Cadê o seu Paulo? O pai tá achando gado. Chorando gado. Marco, sabe você já contou os gados hoje? Contou. Tirou o leite das vacas? Tirou de manhã. Depois eu vou querer os leite que eu vou levar pra umas famílias carentes, sabe? Certo. Se você quiser ir comigo vai ser um prazer, viu? Pode ser. Pode me dizer uma coisa. Ali, Gabriel e Fernanda, tá por aí? Rapaz, eu acho que você tá na piscina. Na piscina, né? Sim. Aquelas minhas filhas são, olha... Teve uma festa ontem, foi? Foi aniversário dela. Foi? Não deu pra mim vir não. Eu tava vindo daqui. Eu fiquei no cemitório. Teve reunião a noite. Eu tava vindo daqui, eu tava. Você tava vindo daqui? Sim. Por que você não foi pro aniversário dela? Sem presente. Pardazelas e... Sem roupa. Fala assim não, Marco. É, mas... Eu tava aqui, velho. Você não foi com vergonha, Marco? Com vergonha. Fala assim não, rapaz. É assim mesmo. Nossa família é humilde e simples. Verdade, irmão. Avisa elas lá que eu tô chamando, as duas. Tá certo. E principalmente a Gabriela. Tá certo. Vou chamar lá, tá certo? Olha lá. Será que horas do papai vai chegar hoje? Sei não, viu? Nem avisou nem nada. Gabi! Quais de vocês estão aí? Já chegou? Já. Hum, que bom. Pra mim nem é mais surpresa, viu? Tá com os 15 minutos. Chegou. Olha, ele tá chamando vocês. Vamos lá? Vamos lá. Me dê uma coisa, vocês vão querer estar com vida ainda? Da minha parte eu não vou querer nada. Já não sei da dela. Você pode me dar uma coisa? Eu ia jogar tudo no lixo, né? Mas já que você quer... Sim. Você quer o que? Já quer? Sim. Gabinho. Gabinho, faz isso. O papai pode chegar aqui a qualquer momento. Além do meu pai pagar o salário dele, ele acha que ainda tem direito de comer aqui. Ah, me poupe, né? Gabinho. Opa, 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 opa. Papai. Marco. Sim, doutor. Por que você pegou essa jaca do chão? Eu ia comer. Não é o maior pé do chão, não. Fiquei ali. Não, você pegou do chão que eu vi. O senhor viu? Vi tudo. Marco. Olha pra mim, rapaz. Eu sou o seu patrão. Sim. Eu pago o salário dele. Mas eu não sou o seu dono, não. Eu não estou aqui pra namolhar, não. Mas eu não estou aqui pra namolhar, não. Não, Marco. Bota a jaca no chão. Hã? Estou lá vendo? No chão aqui, Marco. Gabriela. Oi, papai. Pega a jaca. Hã? Pega a jaca do chão. Mas pai, ele queria pegar a jaca que estava aqui em cima. Pega a jaca do chão. Pai, pra que isso? Pega a jaca que tem na mão dele. Olha o seu nome, cara. Tem na mão dele. Você acha certo, Gabriela, fazer isso? Você pensa que manda nas pessoas que podem maltratar, humilhar as pessoas, Gabriela? Desculpa, pai. Olha, eu comprei um presente pra você. Não deu pra ouvir ontem, pro seu aniversário. Peço desculpa. Mas comprei um presente pra você. O sonho que você mais queria, né? Não. Eu comprei pra você. Vamos dar você pra cá. Marco. Seu. Seu, não. Você tem celular? Tem uma que queimou. Queimou, não foi? O que? Mas pai, o celular é meu. Seu. Mas não. É seu. É um presente. Pai, mas não era pra minha irmã. Isso. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. E outra coisa. Peça perdão a Marco. Eu não vou pedir desculpa a ele. Pai, não? Tem certeza que o Gabriel você vai pedir desculpa a ele? Não. Não carece não, patrão. Não carece. Boa, não. Desculpa, Marco. Sabe, sem problema. Agora tá com um celular novo. Jaca, come isso não. Tem coisa melhor aqui, não é? Toma. Mas pai, o meu bolo, eu ia comer o bolo. Pra você e pro seu pai. Ok? Obrigado, patrão. Joga isso aqui. Obrigado mesmo. Na verdade, toma o restante, vá. Tem mais aí? Pronto. Obrigado, patrão. Marco. Tá bem? Sei lá, bom. Obrigado mesmo. Bolo. Marco, olha pra mim. Nunca mais na sua vida, deixe pessoas te humilhar. Sabe por quê? Porque, Marco, estamos vivendo há um tempo que nós podemos escolher o bom ou o ruim pra nossa vida. Então, queira coisas boas. Não importa que a pessoa que te humilhasse seja teu patrão ou seja uma pessoa superior a você. Não queira ser humilhado por ninguém. Afinal de contas, somos todos iguais. Tá verdade, patrão. Vamos lá. Depois conversamos. Tá certo. Tá certo. Ó, chega aí. E sobre vocês? Minha filha, você humilhando as pessoas, Gabriela. Mas pai, eu já pedi desculpa. Isso não vale você repetir. Eu lembro que você andava comigo nas famílias carentes. Você tá assim, humilhando as pessoas. Pare com isso. Outra coisa. Todas as duas. Uma semana de castigo. Pai, mas é com o pé dela e não minha. Eu não fiz nada. Pai, uma semana. Uma semana sem internet e sem sair de casa. Pai, hoje a gente ia pro cinema com as amigas da gente. Ah, sem internet é demais, né? Falou certinho, ia. Aprenda com seus erros. Meu Deus. Tô entendendo mais nada. Passa bem. Desculpa por isso, irmã. Tchau, pai. Tchau, tchau.